Ela diz que não quer, continua aqui, vendo sua mulher, eu nunca vou desistir, ela nega amor, eu te desejo em paixão, por isso brigar com ela, brigar com ela, brigar com ela, por mim. Ela já se cansou, ainda está no amor, e desde sem você, e você não se encontrou, sei que existe em você, você faz parte de mim, por isso brigar com ela, brigar com ela, brigar com ela, brigar com ela, Ah, vem, viver o meu amor, meu bem, meu mundo se acabou, ah, vem, te quero só pra mim, te quero só pra mim, Sem você só não vai viver, se ela diz que não quer, continua aqui, vendo sua mulher, eu nunca vou desistir, ela nega amor, eu te desejo em paixão, Por isso brigar com ela, 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 brig Se querem só pra mim, se querem só pra mim Sem você já não sei viver, sem ela já se cançou Ainda guardo o amor, me perdi sem você E você não se encontrou, me perdi sem você Você faz parte de mim, por isso briga com ela Briga com ela, briga amor com ela Briga com ela, meu amor, briga com ela Briga com ela, meu amor, briga com ela Briga com ela, 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 briga com ela Obrigado.